Possível causa do Drift no DualSense e o FPS Bust dos Xbox Series, André aqui e vai começar mais um Viva News, o seu canal de lives, gameplay e notícias sobre jogos. E não esqueça de dar aquela força para o canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E bora para as notícias. Pessoal, o iFixit decidiu abrir o controle DualSense do Playstation 5 para tentar descobrir as possíveis causas para o Drift no analógico, que são movimentos na tela sem a ação do jogador e que está valendo várias ameaças de processo legal a Sony. No vídeo, que vou deixar na descrição, ao desmontar o controle, foi descoberto que o DualSense, tal como o DualShock e os controles do Xbox One e Xbox Elite, usam hardware pré-feito e genérico, com um longo histórico de previsíveis e evitáveis problemas. Galera, a investigação do iFixit descobriu que os componentes usados nesses controles podem facilmente exceder a sua vida útil de apenas pouco mais de 400 horas de jogo. Mas existem problemas na forma como foi fabricados. O principal problema parece estar no potenciômetros, uma resistência de três terminais com um contato deslizante ou rotativo, rotativo no caso do DualSense, e forma um divisor ajustável de voltagem para medir a sua posição, e é o sistema usado nas maiorias dos controles modernos. Existem outras possíveis causas para o drift. Mover o analógico pode estilizar ligeiramente o mecanismo de auto-centralização e criar um novo ponto neutro. Além disso, foi referido que, com o tempo, o mecanismo poderá acumular pó plástico e impedir que funcione como desejado. Pessoal, o iFixit diz que existe uma forma de resolver o problema do DualSense, e terá que ser aberto por você, mas também pede para mandá-lo para garantia. Ele também pede que os fabricantes de controle tornem mais fácil substituir os analógicos como forma de tornar mais fácil de corrigir o problema. Segundo ele, é bizarro que os fabricantes não considerem os analógicos como componentes consumíveis que precisam ser substituídos com o tempo. E antes de irmos para a nossa próxima notícia, não esqueça de dar aquela força para o canal, inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, a Xbox revelou a funcionalidade FPS Bust, que, sem interferência dos criadores de jogos, permite aos videogames Xbox Series duplicar o FPS ou desfrutar de performances mais consistentes. No entanto, essa funcionalidade não funcionará com todos os jogos, e Jason Ronald do Xbox explicou que, devido à forma que alguns jogos foram programados para rodarem em FPS originais, a funcionalidade não conseguirá efetuar o seu trabalho. Abre aspas, Essa semana mostramos alguns dos primeiros títulos que lançamos. Temos muitos jogos que estão em desenvolvimento, atualmente em teste, e continuaremos a lançar mais jogos dos próximos meses. Infelizmente, essa técnica não funciona com todos os jogos. Em alguns casos, a forma como o jogo foi originalmente escrito, como fizemos alguns testes em alguns desses jogos, vimos que as animações rodam com o dobro da velocidade, ou as físicas rodam com o dobro da velocidade. Fecha aspas. Disse Ronald no podcast de Major Nelson. Galera, Ronald diz que o mais importante é respeitar a vontade de quem criou o jogo, e é por isso que conseguem fazer esse trabalho através da sua plataforma, e depois, se for preciso, vão trabalhar com os criadores do jogo para não comprometerem o título. Abre aspas. Por exemplo, New Super Slug's Tale agora roda em até 120 FPS, e o UFC 4 apresenta uma performance melhorada, especificamente no Xbox Series S, que agora pode rodar em até 60 FPS. Fecha aspas. Galera, apesar dessa funcionalidade não funcionar em todos os jogos, é ótimo para quem deseja jogar clássicos ou jogos de anterior geração dos Xbox Series, e ver o poder das novas máquinas usado para melhorar os jogos. E não se esqueça, comente, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho